Fala um pouco bem com vocês, estamos hoje com mais um joguinho para o nosso querido Android, o nome dele é Alien Resistance galera Vamos experimentar aqui fazer a nossa primeira gameplay, o link para o download do jogo vai estar aqui na descrição, beleza? Primeiro link na descrição, ou o último link, vejam o último link, eu acho que mais é só botar o último link, beleza? Aqui na descrição, tá em inglês ele, não é muito pesado, estou offline, ok? Não estou usando Wi-Fi Você viu que tem umas naves espaciais lá em cima, né? Parece um pouco um ralô essa armadura que a gente está usando Beleza, acho que aqui a gente pode usar o que? Para mirar, está com limite aqui Está explicando alguma coisa que é para seguir o cara, ele está seguindo automaticamente Vamos conhecer o jogo, né galera? Aqui parece ser tutorial, beleza, aqui atira Atira onde estourou Parece ser daquele tipo, você se esconde a tira, esconde a tira, né? É Você viu que ali tem uma propaganda de um jogo ali, ó Aquele aluvide ali, esse olho aí, você não vai dar propaganda de algum jogo, galera Esconde Mata, mata Matamos, double kill Simples esse primeiro tutorial, né? Vai ser simples pra caramba Detonar ali Eita, travada Ah, aqui é o óculos Mandou um drone atirar, né? Tipo mostrando que a gente tem tipo uma espécie de especial Passamos na primeira gameplay, né? Na primeira part, tutorial no caso, né? Esse é a primeira gameplay Vou só mostrar o jogo pra vocês Tem gente que gosta muito desse estilo de jogo Hey, essas são minhas redes sociais Caso queiram me conhecer melhor Elas estarão aqui na descrição, ok? Carregando aqui, né? Tô esperando Beleza, civis Cheque seu fogo, beleza Dá pra não atirar niquem, não tem culpa, né? Meio escuro essa parte Olha, e civis, né galera? Tem que tomar cuidado pra gente não atirar Caramba, mexe muito fácil aqui a sensibilidade, velho Carrega a arma Parece que a gente não pode trocar de lado ainda Matar primeiro esse aqui Bota a cabecinha, beleza Você também Double kill, galera Tem outro aqui, é? Triple kill Ele fica parado no local, galera Por enquanto a gente não dá pra trocar pro lado e pro outro Como em outros jogos que a gente vê, né? Os gráficos do jogo são razoavelmente legais Não é tão ruim assim, não Vocês podem ver, né? Beleza, tá mostrando ali que eu posso estourar Ah, aqui é o botão de recarregar Ainda estamos de uma espécie de tutorial, então Vai, bota a cabeça Beleza, headshot, galera Bota a cabeça Ah, abaixou a cabeça na hora, velho Vamos recarregar aqui Tá meio escuro o meu personagem aqui, né? Matamos Passamos, né galera? Todo escuro aqui o personagem tá, aparentemente Não sei se vai tá pra vocês, mas pra mim tá Que escurão ele Acho que ele tava na sombra, né? Vamos lá Aqui tá mostrando o shopping agora Que a gente pode comprar armas novas Abrir maletas Como é de costume desses jogos de arma, né? Pegamos uma espécie de rifle, né? Espécie de sniper Podemos ir no inventário e equipá-la, né? Equipamos Bem intuitivo e fácil Vamos campanha Gasta energia também, né? Mas é bom É um dos jogos que você pode jogar offline, né? Quando não tiver nada pra fazer E você não tem internet aqui, ó Você tá lá jogando, beleza? Então vale a pena Vamos ver essa outra missão Tem uma espécie de história Que parece ser alienígena Às vezes Atacando o planeta Terra Destruindo tudo, né? E temos que ir detonando eles Com as suas armas Modernas, né? Beleza Vamos atirar aqui, galera Pode trocar de arma aqui Estamos com a sniper agora Vai ser na Capecinha Beleza Toma Outro headshot Recarrega, meu filho Pra que você atirou, meu filho? Toma Recarrega Deixa ela tirar Tirou, né? Agora é a minha vez, ó Ah, erratei Não rata, Helder Não rata, velho Aparece, meu amigo Toma Toma Matamos, galera Vamos recarregando aqui E vai aparecer alguém Daqui de cima, eu acho Ó o cara ali, é Eita, se esconde O Deckman Life tá comendo, velho Caramba, vou morrer assim Ele não vai pro outro lado agora Aparece, demônio Eita, ela vai morrer logo na primeira, né? Ai, ai Acertei Headshot Beleza Vai carregar aqui Tá vindo mais tiro aqui, velho Toma Só esperar ele botar a cabeça Beleza, galera Passamos de novo Sempre essa apresentaçãozinha, né? É bem detalhada até o personagem, galera Foi duas estrelas, né? Eu acho que faltou alguma Alguma forma ainda de ir pro lado pro outro Ou não vi, né? Vamos aqui Fomos pro level 2, galera Shopping Arma Vamos ver qual arma que liberou pra gente agora Vamos lá comprá-la Beleza Uma P90, né? Vamos voltar aqui Vamos fazer mais uma partida da campanha E ali você vê que tem umas fases, né? Pra gente ir indo, né? Olha eu aqui de novo Tá gostando do vídeo? Que tá se inscrevendo no canal Pra acompanhar novas postagens É fácil Clica ali no botão É rapidinho Não custa nada Beleza Vamos usar a nossa P90, então Clica Tá bom, já vou Já vamos meter um tiro, galera Se esconde Toma um headshot aí Troca aqui, né? A P90 é boa Mas a outra é melhor ainda Ah, galera A gente pode esconder sim aqui, ó Caralho Cadê esse viado? Matamos um, né? Perdemos muito life, velho Pra isso, velho Ih, cuzão Pra cá Isso Esconde 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 Matamos os dois, beleza Double kill Agora a gente vai avançar Só que eu tô arriscado de morrer, galera Esconde logo, olha Tem um aqui Tem um aqui É uma impressão minha Pra cá Vem pra cá Caramba Tem mesmo aqui, galera Tem sniper Tem um caralho Vou pegar quatro aqui, velho Eu vou morrer assim, velho Meu Deus Corre pra lá Corre pra lá Bota a cabeça logo, Helder Ai, ai Esconde Troca de arma, vai Toma Toma Coisas pra gente Coisas pra gente aqui Provavelmente Pra equipar nossas armaduras E coisas do tipo Pra gente jogar Eu não vou jogar essa outra fase Galera Porque vai ficar muito demorado o vídeo Beleza Só vou fazer um gameplay Pra vocês Deixar o download pra vocês Se vocês querem experimentar Um jogo offline Muito legal Que dá pra passar o tempo Beleza E é isso, galera Um beijo Um queijo Agora temos uma amiguinha Falou E é nóis Matar o mostrinho aqui Caramba Mostrou o pado agora Falou Bye-bye